O estalho está a passar com a seleção do Brasil, nós vamos para a equipa. Está carinho, joão. Está carinho, joão. Super Udo, episódio 5, 2 e 4. Que suficiado. Budogue em inglês. Samoyeda. Uemarané. Akita Inu. Cacspen americano. Boxe. American Bully. Bledinho e Totarier. Pastora Alemão, capa preta. Cole pelo longo. Beagle. Vira-lata. Pugue. Cole de pelo curto. Um pouco amassado a folha. Cacspen. Vira-lata. Labrador Retriever. Oxide TRE. Beagle. Pudotoy. E aqui é um Budágo inglês bem grandão. Tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau.